Ai, desde que eu me mudei pra esse bairro nobre, eu recebi uma cartinha dizendo que eu ganhei uma bolsa de estudos nessa escola muito cala e chique O problema é que ela é muito tenebrosa e falaram que eu tenho todos os requisitos acessários Eu tirava uma lata ruim na minha outra escola, que era de graça ainda Eu não sei porque eu fui aceito não, mas é muito estranho, eu vou tomar muito tanto cuidado nessa escola Eu não sei o que você pode fazer não, realmente Ai, mas eu vou decepcionar muito ele, ele vai ficar bravo comigo, vai ficar triste Não, não, eu tô desonrando todos os meus princípios de vida Parando pra pensar, talvez se você conversar com ele, ele deixe você mais um dia pra entrar no trabalho Eu vou ter que implorar por ele, pra ele não brigar comigo Meu Deus, o que eu vou fazer? Relaxa Oi, licença, eu sou um aluno novo da escola, era pra vir trajado de Halloween ou algo do tipo? Por que você tá vestido desse jeito? O quê? Por que você tá vestido desse jeito? É, é, é minha roupa normal, que eu uso todos os dias, aqui tem uniforme? Tem Tem Ah, é porque eu sou novo, é o meu primeiro dia, não sabia, desculpa Você é novo? Aham, é o primeiro dia aqui Nossa, que legal, você só tem que mudar esse uniforme seu, né? Vermelho não combina muito É, a gente usa mais preto aqui É Vocês tem uma carinha, não sei se é minha sala, minha sala é o primeiro A Vocês são, sabe onde que é? É, você é da nossa nova turma, a gente ficou sabendo Você é da nossa turma Ah, que ótimo, vocês parecem ser pessoas bem legais Somos muito legais Vamo lá no novo, me siga Ai, vamo pra aula É, Gui, prazer, Rio de vocês Gui, eu sou a Liza Eu sou o Pedro Ai, gente, gente, alguém se machucou aqui, alguém se machucou aqui, ó Ah, foi o Pedro É Ele tava me demonstrando uma coisa legal que ele aprendeu Ah Vamo entrando Tá bom Nossa, que que Tem Pode sentar do meu lado aqui Tem computador pra todo mundo Faca? Por que que tem um mural? Que mural é aquele? Ah, é Umas armas Que o professor É o nosso arsenal Legal, né? O relógio é bem estranho É, isso mesmo Mas o professor daqui a pouco chega Você vai ficar sabendo de tudo que acontece aqui na aula Que legal Eu acho que é Oh, eu posso mexer no computador o que eu quiser Pode Dependendo da aula Opa, é um aluno? Ah, eu Oi, professor Bom dia, Lu Bom dia Como é que vocês estão hoje? É um ótimo dia porque tem aula sua, né? Tem aula minha Não tá faltando uma pessoa aqui, não? Ah, tem mais um Nem que tá faltando um Me diz que ele é mais normal Eles têm que ir atrás Interestante, levanta Ah, meu menino Me dá arrepio Por que te dá arrepio? Vem, levanta Ah, eu Oi Se apresente Ah, mas o doido Sente, galera Atrasado Desculpa Não mente Eu vou terminando o meu trabalho Tá, terminou Terminei agora há pouco Terminei Espero alta a expectativa de vocês com o trabalho de vocês Relaxa Você se apresenta, aluno Nobato, você não tem classificação pra estar nessa escola Classificação? É, eu acho que também que houve um grande engano, acredita? Ah, não tem problema, você é o mais novo aluno Eu vou te ensinar Posso saber Ah, nada, gente Não precisa, eu não quero dar trabalho Você vai adorar a nossa escola Como é que é? Você não quer ficar na escola? Não, eu achei incrível Só que eu não acho que eu... Não, você não quer ficar nessa escola? Quero, 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 quero Uma carta dizendo que eu era qualificado Porém eu acho que eu não sou nada qualificado Pra cá Seja bem vindo Gui Você precisa falar um pouco mais de maldade Você que é muito bonzinho Né Que que é isso? Nada, é assim Pode usar arma na escola? Claro que pode, aqui é permitido É um dos requisitos Principais, bobinho Você não trouxe nenhum tipo de arma? Não, não trouxe nenhum celular Seja por isso, pega atrás da escola Ah, nada Eu entrego uma das minhas pra você Você quer uma assim grande, que já a minha fincada já acaba Ou você quer uma bem fininha, já pega no coração A fininha é melhor, eu adoro a fininha Eu corto meu dedo sem querer Eu gosto quando faz um estrago Estrago? Então vai ser essa daqui, facão Obrigado, shit Essa daí já vai, arranca o braço Você tem uma pessoa que você gosta muito? Ah, eu tenho, só que ela estudava na minha antiga escola Ah, sim Por acaso ela tem alguém que chega muito perto dela? Infelizmente ela gosta de outro cara Ela gosta de outro cara? Então eu vou te explicar bem resumindo Se ela gosta de outro cara Entendeu? Você mata Ah, eu... Quê? Matar? Sim, sim Você acaba com ele Você não mexe no tempo Que tipo de escola é essa? Não faz sentido isso não A melhor Se você é uma pessoa E a pessoa não gosta de você E ela gosta de outro Você mata a pessoa que ela gosta É a melhor parte Isso é que é muito bom Bom, tinha que preparar É... Vamos então começar o trabalho Pera, pera, pera Antes de começar Eu tenho que ir no banheiro Eu tô... Não, não Você tem que ver os trabalhos Você precisa do trabalho Aqui Você pode segurar, não é mesmo? Eu tô... Sempre tenta fugir Pode segurar, né? Sempre tenta Tenta Logo ele se acostuma Todo novato Então pronto Vai, vai, trabalho Que eu tô bem apertado É sempre a mesma desculpa Preciso usar o banheiro Primeiro Pedro, pode vir Eu vou ser o primeiro? Sim Ok, tudo bem Tudo bem Ai, ai, senhor Professor Hoje eu descobri uma coisa Chega Conte parabéns Uma coisa horrorosa Na verdade hoje não Ontem Ontem Eu descobri que o carteiro Ia na casa da minha amada Entrega cartas Todos os dias Ui Você descobriu Mas isso aí não é nó Pera aí, eu tenho uma dúvida O quê? O carteiro entrega Na casa de todo mundo, ué Não Não Depois da minha amada Não pode Oxi Tá bom Ei, mãe Acabei descobrindo isso E ele olhava pra ela Por durante 10 segundos consecutivos Na hora de pegar a carta E eu cheguei lá Peguei a minha faca Tá até suja aqui E eu arranquei os olhos dele Na verdade um olho dele Arranquei o olho dele Que legal Ele saiu gritando em desespero A hora de ver Parabéns Parabéns Eu nunca ouvi Estou passando mal Eu vou te dar uma nota Só que não vai ser tão alta Por quê? Você quer perguntar o porquê? Você tem certeza? Ah, eu te vi até arrancar dos olhos Um olho Teve apenas Você deixou ele vendo ainda Ele está conseguindo ver A sua amada Que isso? Deixou o carteiro cego Como é que ele vai entregar as coisas? Devia ter marrado Você tirou um sete, Pedro Desculpa, professor Na próxima vez Eu corto um braço e uns dedos também Maisa Eu? Aham Você Então, professor Sabe o que aconteceu? É que Eu não consegui terminar O meu trabalho a tempo Mas Se você me der mais um dia Eu prometo que trago ele Você não terminou o meu trabalho? Não Não Você tem que ter terminado Mas eu prometo Eu te dou até amanhã Ok? Ai, você é tão bonzinho Eu vou te dar um exemplo Tá vendo isso daqui? Ai, o que é isso? É um coração malo Que nojo Deixa eu pegar isso daí É o coração Do ex-marido Da minha mulher É mais Muito interessante Você deixou a sua esposa Viúva Pra ficar Meu Deus Eu só tinha que me parar Onde é que Ai, você é incrível mesmo, professor Eu sempre te admirei Meu Deus É próximo, Alex É você Você gostou Esse também Tomara que não tenha feito o trabalho Ih, faltou Ai, que fera Ele também não entregou E você aqui Tem algum tipo de ideia Pra fazer o trabalho? Ah Cortar a perna De alguém que anda Tá na mão Ai, que legal Mostra logo Eu tô curioso Bom Eu fiquei olhando Espionando a minha queridinha Ela entrou num ônibus E um cara sentou do lado dela Ai, eu fui lá Conversei com ele Deixa eu pegar aqui Anquei a cabeça O que? Manobre aqui Não Não Eu tô do lado Eu já passei o facão nele Genial, Alex Posso falar? Gente, gente Eu tenho uma dúvida O transporte é público As pessoas sentam do lado da outra Não sentam não Não do lado da minha queridinha Da amada não Da amada não Se alguém chega perto da minha amada Eu vou lá e corto o pescoço Cuidado, essa faca parece ser muito afiada Você vai tirar um nove, Alex Parabéns Nove? Mas nem tá vivo ele Mas eu sei, mas um nove Dez tem que ser com execução perfeita Eu acho que devia ter mais Eu ia vir sangrando Vou botar fogo Mas? O que? Bota fogo, bota fogo Foi muito boa a aula de hoje, né? Não, a aula não acabou ainda Estamos só começando Por acaso você está com medo? Não Você está blefando Eu estava até pensando em uma ideia Quando eu encontrar alguém Que fizer qualquer coisa Com uma pessoa que eu amo Eu vou cortar as unhas dele As unhas? As unhas? As unhas? Não, tem que martelar os dedos Não, gente É, pode ter gêmeos na unha De paciência Ele é um aluno novo Ele vai aprendendo a ser unha Ele vai passar pelo processo de transformação Estou ansiosa para isso E amanhã você precisa vim de uniforme Tá, tá bom Eu vou tentar Agora vamos para a aula prática Parece que a gente tem reflexo e medo Prática? Praticar o que? Eu vou poder furar alguém? O que? O que? Não, não, não Isso vai ser muito bom Aula prática Não, você vai ficar com medo aqui Ah, não É legal Eu não estou com medo não Mas Foi incrível Aula prática Onde é que a gente está indo? O que é isso? Aqui é uma guilhotina Chit, guilhotina no pátio O que a gente está fazendo aqui? Teremos uma aula prática de reflexo e mira Reflexo e mira? Sim, sim No caso a pessoa vai ter que mirar Vou botar fogo na cabeça dele Faca E a pessoa vai ter que desviar da faca Ah, que da hora Vamos fazer uma demonstração? Espera aí, se a pessoa não conseguir desviar Pedro Vai lá O que? Não vai não, seu maluco Você vai ser Lembrando, vocês não podem Sempre eu, eu queria furar alguém Tem sangue ali, tem sangue ali, gente Vocês não podem Deixa eu atacar Ele precisa de concentração Ai, já está infundido Ai, meu Deus É Acerta, acerta Ele desviou Como que ele desviou de uma faca? Ia acertar a cabeça dele E ia morrer pra sempre Vocês estão loucos? O Pedro e o André já passam Então ele é bem habilidoso Você mirou na cabeça do seu aluno? Sim Eu confiei no meu aluno Meu aluno, ele é prático Deixa eu Deixa eu Você quer ir, Alex? Eu quero ir lá na frente Lá na frente? Boa ideia Guilhotina Meu Deus, meu Deus O que foi? Eu quero que você Jogue a faca Você não consegue Pelo acaso você teria algum tipo de problema Em fazer isso? Não, não É nenhum, professor Então, é que tem um problema Eu sou péssimo, péssimo de vida Vamos, Gui Não tem problema Vai logo, Gui Está tudo certo Tá bom Eu tenho que ficar nessa linha branca, é isso? Isso Taca a faca Ai, tá, 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 tá bom Vamos Eu vou tacar, hein? Cuidado Vai, vai Três, dois Eu vou desviar Eu tô falando que eu não acertei nada Eu vou tacar Lá, tá, tá, tá Eu acertei Você pegou o braço dele Eu acertei Eu acertei Eu acertei Eu acertei Que cara é essa? Isso daqui é incrível O que você tá sentindo? Eu só vou na enfermaria Sugar o sangue de volta Sugar o sangue Incrível Já volta Desculpa, desculpa Não queria acertar o braço dele Eu gostei de você Pera, eu fui bem de acertar Sim Claro que sim Você é um novato que acertou o Yandere faz tempo, não é mesmo? Bom A aula de hoje está terminada Estão dispensados Graças a Deus É o professor do céu sobre a próxima aula No próximo treino você treinar mais facas Se eu fizer isso com a faca, acho que eu arranco o meu braço Meu Deus do céu, onde é que eu tô? Eu preciso Eu preciso Eu preciso resolver essa situação Eu já sei Eu vou na sala do diretor E pedir pra eu ser transferido Perfeito Meu Deus Como que a pessoa anda fazendo isso com a faca? Ai, meu Deus Que loucura Que escola maluca Eu não sabia que isso existia Ai, eu já andei pra esses corredores todos E eu não faço a mínima ideia de onde fica a diretoria Eu acho que seria legal Se eu pegasse a informação com alguém Mas eu não tô achando ninguém nessa escola Parece que, tipo Você não estava aí na hora que eu passei, não Eu sempre estou aqui Não estava, não Eu não vi nada disso É, inclusive Aproveitando Eu preciso de uma informação Hum, informação do que? Posso saber? Eu quero Saber onde que é a diretoria Diretoria? É, que eu não encontrei Eu andei pelos corredores todos Essa escola é muito grande O que você queria ir na diretoria? É... Pra me apresentar pro diretor Ah, apresentar pro diretor Eu conheço como é carne fresca aqui na escola, entendeu? Se você chegar perto do diretor pra pedir transferência Eu vou cortar seu pescocinho assim Pensando bem Eu acho que não tá muito da hora do ir da diretoria, não Acho que eu não vou mais É melhor sair então Vambora É, eu acho que eu vou embora Até mais tarde Pedro! Oi, Layser Como é? Ah, eu tava resolvendo um negócio aqui Ah, você quer ir na diretoria? Isso, a gente tem que conversar sobre aquilo Ah, o contrato Sim, vambora Isso, exatamente O contrato? Eles vão na diretoria Eu preciso seguir eles O problema é que eles são bem a risco Eu não tenho certeza Ai, acho que eles já subiram Calma, calma E por que eu não fui no segundo andar, né? Com, 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 com Diretoria É aqui perto Quem que falou com essa voz? Diretor O que vocês querem? Conversar com você Oxi O professor tá aqui? Oxi Não tava te vendo não Diretor Você é muito bom Você tem que me encerrar essas técnicas Isso, eu fui pego Isso, eu fui pego Sim, eu já estava falando com o professor Stan O que vocês querem aqui? Sim, sobre o aluno novo Ah, sim Entende É sobre isso que a gente quer falar também Isso, exatamente Sobre o contrato Ah, era isso mesmo Que o Stan queria Tentar resolver O contrato Tá quase sendo feito Falta só um pouquinho Talvez amanhã O teu guardado está pronto Amanhã já teremos o contrato Podem ficar relaxados Que legal Ele vai assinar e vai virar a unha dele também Eu vou virar o quê? Mas e se ele não assinar? Você... Eu virou esse... Eu virou esse... Espera, eu vou ver se tem alguém ali Não tem sido nada Não, acho que não tem Tá te assinando um aluno matando outro Tá, se é só isso Se manca daqui que eu preciso Mas e se ele não assinar? Ele vai assinar Ele vai assinar Se não, pode deixar que eu cuido daquele garotinho Eu posso cantar a lua dele? Claro Eu posso ficar com a mão? Meu Deus, eu preciso ir embora dessa escola pra ontem E nunca mais voltar pra casa Socorro Parece que ele tá falando em minha cabeça Que loucura Eu vou embora daqui Eu preciso ir embora daqui